O crime de reconhecer como verdadeira firma ou letra que não o seja, para fins eleitoras, artigo 352 do Código Eleitoral, é crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 352. Reconhecer, como verdadeira, no exercício da função pública, firma ou letra que o não seja, para fins eleitorais. Pena, reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa se o documento é público, e reclusão até 3 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa se o documento é particular.